E aí, em 1992, surgiu a oportunidade de eu começar a fazer o Biribinha. Ah, tá. E aí, então, tu tinha, tipo, 18 anos. 18 anos. 18 anos, aí tu começa a fazer o Biribinha. Biribinha, eu comecei a fazer com 18 anos. E foi assim, ó. Ah, quando a vó falou pra mim, ó, é tu que vai fazer o Biribinha. Aham. Ah, pô, legal. Meu, vou substituir o vô. Nossa, que legal. Então, os primeiros tempos, eu brinquei de fazer palhaço. Eu não tinha noção o que era. Eu brincava. Tipo, a técnica mesmo? Não. Não, técnica, tu vai pegando no... Vai pegando ali no dia a dia. No dia a dia, né? Eu queria era pintar a cara e fazer palhaço. Eu queria era fazer graça. E fui fazendo, e fui fazendo. Com o passar do tempo, fui sentindo a responsabilidade que era você interpretar um palhaço desse estilo com a nossa companhia. Aí, as coisas foram indo, foram indo, mas curti muito, curti muito. Mas deixa eu te perguntar, com essa cisão entre teu tio e teu pai ali, os dois usaram o nome, Biriba ou... Sim, sim. A gente sempre... Tipo, eram duas companhias usando Biriba no nome, mas com grupos diferentes, assim, né? Aí, quando eu comecei a fazer palhaço, a minha mãe teve uma ideia muito boa. O meu vô era muito conhecido no oeste, principalmente, onde a gente andava mais. E quando meu pai, meu tio substituiu meu vô, as pessoas, de certa forma, não aceitaram. Primeiro porque, pô, morreu o cara, né? Morreu o cara e, de repente, tem um substituto. Meu vô tinha um tipo físico. Meu vô era magro, era negro, era bem alto. Aí, de repente, meu tio, já mais baixinho, gordo, aí mudava um pouco o estilo, né? Tipo, as pessoas fazem essa comparação, né? Aí, a minha mãe falou, não, vamos para o Rio Grande do Sul, a gente vai atuar onde a gente não é conhecido, né? Aí, em 92, quando eu comecei a fazer palhaço, a gente entrou no Rio Grande do Sul. E a gente ficou até o ano 2000, né? De 92 a 2008 anos. Trabalhando só no Rio Grande do Sul. Quando a gente voltou para Santa Catarina, a gente voltou porque daí já não existiria mais uma comparação. Sim. Existiria só a saudade do Teatro Biriba. Sim. Sim.